Música Faz o meu vício, faz o meu vício Faz o meu vício, faz o meu vício Yeah, yeah Se porventura algum dia eu tiver que dizer Que foste a maior alegria e que me deres prazer Se eu perdi amor à vida então odeio-me a ti E descobri novamente a noção do verbo e ver Se a minha vida pudesse ter uma banda sonora O dia e a hora seriam como o bombe e a tarola Yeah, 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 yeah Mãe acorda um menino que vai para a escola Não leva a mochila, só leva cassetes do solar E o leitor bem conhecido, dois cassetes que enrola No comboio os amizes, esses só falam de bola Enquanto eu vou ouvindo, can I borrow a tola Tiro a camisola, na amizade não há pistola O único dedo que meti no clitinho foi na viola E um pátio de canções para tirar conclusões Hoje faço o que gosto, é porque dava as minhas emoções Eu perdi alguns sonhos a falar com os meus botões Não ouvia opiniões, eu queria dar-te razões Para andar de braço de taço sem ninguém a dar sermões És o meu vício natural Desde o início da ti mal Sempre com o viço deu o aviso Meu sorriso tinha sal Não estou completo e até chorei Sempre que ouvia a cantar Marley És o meu sexo, tudo o meu resto Dá-me mais healing que Marvin Gaye A vida parece risonha, mas eu tenho vergonha Não é que eu me imponha, mas é para quem sonha É bem difícil ver São lutas constantes que te arrumam instantes Não é como dantes Ouvia homens a cantar-te e Eram todos elegantes, com todos os elementos Armados de palavras boas e amargas Com todos os dentes Éramos todos diferentes, não eram todos iguais Mas se tu me compreendes, porquê me decepcionas mais? Tenho sido paciente, ruí, acordo e partiu A tua escolha é pertinente e já não dormes ao frio Dormes com homens que te pagam para falares de vazio Porque o teu corpo atraiu A mente não resistiu, o dever do corpo cobriu O que tínhamos combinado tornou-se um pouco sombrio Mas se te faço um elogio É porque hoje assumidamente por ti ainda criou O nosso barco partiu em direções opostas Eu sei que não gostas, eu quero respostas Que tu nunca dás, espero que seja uma fase Tu para mim és a base Amor platónico é eufónico, eu não vivo no quase És o meu vício natural Desde o início da ti mal Sempre convido-se o teu aviso Meu sorriso tem a sal Não estou completo e até chorei Sempre convia a cantar-me além És o meu sexo, dê-te o meu resto Dá-me mais ilenco, morrindo gay O encantamento passou para uma vertente madura Não me perdi na cultura, faço o que sinto na pura Quem me critica tem uma dor de cotovelo que dura Desde os tempos da mensagem, música sem partitura Disse o que não tem cura Quem está comigo todos os dias sabe que esta é a amargura Que eu sofro para sair do sufoco Só basta mesmo um pouco da energia que me dás Para banar o meu corpo Com sete vidas não trocava nenhuma delas por ti Abri janelas, entra nelas, coisas belas ouvi São sentinelas quando falas porque selas por mim E se amas elas, agora elas passam e pintam o fim És o meu vício natural Desde o início da ti mal Sempre convido-se o teu aviso Meu sorriso tinha sal Não estou completo e até chorei Sempre convido-se a cantar mal Rezo o meu sexo, dou-te o meu resto Dá-me mais ilenco, morrindo gay Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau